E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o perfil de investidor de duas figuras públicas muito conhecidas no Brasil, Bolsonaro e Lula. Qual dos dois sabe investir melhor o seu dinheiro? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Com patrimônio de 7,4 milhões de reais aproximadamente, o presidente Lula é o único entre os principais candidatos da última eleição que tem um perfil de investidor e também aposta na renda fixa. Os principais candidatos à presidência da república declararam seus bens e patrimônio no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, onde o presidente Lula é o que possui o maior patrimônio, calculado em 7,4 milhões de reais, mais que o dobro do declarado pelos seus demais oponentes, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Teve. Lula também é o único que, curiosamente, possui um perfil de investidor com alocações declaradas em renda fixa. Dos 7,4 milhões de reais de Lula, a maior parte, cerca de 5,5, está aplicado em previdência privada. Na renda fixa estão investidos R$ 185 mil, entre CDBs, RDB e outro. Compõem também esse patrimônio em imóveis, veículos, aplicações em poupança e outros bens e direitos não especificados, bem como cotas ou quinhões de capital, que se referem a participações em empresas limitadas. A política de elevação dos juros para controlar a inflação vem beneficiando os investidores de renda fixa, que possuem suas aplicações atreladas à taxa de juros básica, que hoje está num patamar elevadíssimo de 13,75% ao ano, e uma inflação acumulada de 5 e pouquinho. Com a renda fixa nas alturas dos investimentos dessa categoria, tem potencial de dobrar o patrimônio dos seus investidores. Assim, as previsões de uma salique alta por um tempo prolongado podem beneficiar os investidores. De forma curiosa, Lula, sempre visto com muitas reservas e até temor pelo mercado financeiro, ser o único dos candidatos que tem um perfil mais atrelado a investimentos. A carteira do Lula está bem diversificada e, de acordo com a idade dele, bastante focada em previdência, com um pouco de imóvel em renda fixa. São aplicações de perfil conservador, mas são um pouco mais inteligentes do que o resto dos candidatos. Porém, o mercado sempre espera que Lula deixe o conservadorismo apenas para os investimentos. O candidato vem buscando se aproximar da Faria Lima e do setor financeiro, que procuram um candidato de centro e com propostas mais liberais. Muitos esperam um certo pragmatismo de Lula nesse próximo governo e outros não acreditam que ele vá por esse lado e que ele se pareça um pouco mais com a Dilma nesse aspecto. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Já a postura ultraconservadora de Bolsonaro não é só na política, mas também nos investimentos. Possui um patrimônio declarado de R$ 12,3 milhões, sendo a maior parte dos seus bens alocados em imóveis. O presidente declarou quatro casas em um apartamento no valor de R$ 1,3 milhão. A outra parte está alocada em uma poupança e em conta corrente. Sua lista também inclui um veículo no valor de R$ 26.500. E se a gente for analisar, as aplicações de Bolsonaro são conservadoras e péssimas. E definidas pelo mercado como alguém que não entende nada de investimento. A carteira dele é bem ruim porque tem muito ativo imobilizado e muita aplicação em poupança, que é o pior investimento. Além de ter muito dinheiro em caixa parada que não está rendendo nada e poderia estar rendendo se tivesse aplicado. Em contrapartida, o seu candidato, o vice-general Braga Neto, possui uma carteira bastante diversificada, com aplicação em ações, renda fixa e imóveis. Muito mais bem preparado que Bolsonaro. Os presidenciáveis Ciro Gomes e Simone Tebbit possuem aplicações ruins, que nem de Bolsonaro. Ambos com um patrimônio alto, mas poderia ser muito melhor se eles pensassem um pouco mais no assunto. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu!